E este mês, tudo que interessa, tudo que é mistério, só remota a paixão Menina e menino, perdoem espero, mas não venha a lutação Fala totalmente, sem noção, fica aqui na chucada pra me acorrecer Depois de me ganhar, você deve perder Eu escolho quem eu quero aqui no meu colchão E se não der uma rola pra tudo esquecer É que eu também sou feita, me deixar viver Amém. 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 Dois. De frente a progolimba. De frente a progolimba que você tá. De frente a progolimba que você tá. Oi. Fala com mensagem, cara. Me manda uma mensagem. Uma mensagem. Mensagem. Tá de sacanagem. Eu tô me ligando. Lá da foto. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado, pessoal